Estrada de chão, só o ouro, só o orinho, olha só, olha que massa, o pedal na estrada de chão, só o ouro, é bom demais, a ver, a pedra fica toda tremendo, olha que pedrinha, minha voz está tremendo, só o ouro, olha a paisagem, que coisa mais linda, só o ouro, sexta-feira, dia 27 de agosto de 2021, só o ouro, só o orinho, olha que maravilha, contato com a natureza, olha só, as minhas colegas aqui atrás, só o ouro, vamos lá, as colegas de medalha, olha, só o orinho, só o ouro, a Norma, a Ana, é bom demais, só o ouro, vamos que vamos, vamos sair lá na torre da lua, ó, passando pelo desvio, estrada de chão, é bom demais, só o ouro, falou galera, deixa eu sair da câmera aqui, que o trem está feio, e aí